Risco número 1, álcool. Muitas vezes a gente deixa o álcool acessível para crianças próximo da churrasqueira. E a criança não sabe lidar com o álcool, o que acarreta muitos acidentes graves, com queimaduras, às vezes extensas no corpo. Então, se a criança tiver acesso à churrasqueira em casa, o álcool nunca pode estar guardado em um local que ela consegue alcançar. Risco número 2, os espetos. Os espetos de churrasco, para as crianças que têm pensamento mágico, é uma confusão entre o mundo da fantasia e o mundo real. Faz com que elas enxerguem os espetos como possíveis espadas com as quais elas podem brincar. E isso vai acarretar uma série de acidentes que podem ser extremamente graves, como machucados no corpo e até perfuração nos olhos. Então, como a gente é médico, sabe que esse tipo de situação pode acontecer, a dica de hoje é, não deixe a criança perto da churrasqueira, porque não é lugar de criança. Tchau, tchau.